Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, foi amor a primeira espírita... Aê, já estamos, Jaqueline. Boa tarde, meu amigo, como é que tá? Julinha, como é que tá? Família? Tá ótima, graças a Deus. Ninizinha. Oi, Nini. Boa tarde, pessoal de casa. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Adogo. A hora da Venenosa, hoje com a Nini, com a Jaqueline Mendonça. Eu, me limpando a boca ali do veneno, né? Prepaga, que lá vem. A Cristal não tá aqui, mas já já ela vai estar ao vivo com a gente. Hoje tem, né, programa novo na Record. Freia, né? Você participaria desse programa? Troca de esposas? Receber uma na sua casa e mandar a sua pra outra? É meio complicado, né? Ah, não, esse não dá conta, não. É complicado. Gente, você é perigosa. E vai dar o que falar esse programa, hein? Você lembra de uma vez que teve um super polêmico, que houve uma história que teve traição e a menina lá depois deu um bom bafão aí? Pois é. A gente não tá torcendo pra isso, não, mas os bafões vão vir. A audiência é garantida. Você fica imaginando eu, meu amor. Gente, imagina. Você que é casado. Você, mulher, por exemplo, vai pra outra casa. Vem uma outra mulher ficar na sua casa durante um tempo, com seu marido, os filhos. A pergunta é, vai passear com Narcisa e a Catarina no horário certo? Pergunta, minhas vasilhas, minhas coisas, não, desisto. Tô fora. Me exclui ainda esse programa. Olha o medo. Já tá? Já pode chamar, então? Já. A Cristal não tá aqui hoje porque ela está em São Paulo, ao vivo com a gente. Cristal, boa tarde, trazendo todas as novidades. Tá longe, tá distante, dá uma travada aí no sistema. Daqui a pouquinho a gente chama... Tá lá em São Paulo, Cristal, ao vivo. Nossa, um palacrando, cobrindo essa estreia. Lá na Record em São Paulo, cobrindo, trazendo todos os detalhes pra gente, tá? Daqui a pouco você não pode perder. Pois é, e tem bafão aí, hein? O povo não tá trocando esposa no programa, não. Não tá trocando a qualquer momento. Teve uma pessoa que até esses dias tava casado, foi curtir o final de semana, Marcelo, e passou o rodo. Sabe o que é passar rodo? Sei. Não, não sabe. Pegar geral. Esse menino aqui, ele casou com a primeira namorada. Não, eu sei o que é, agora eu nunca passei o rodo, mas eu sei o que é passar rodo. Nini passa o rodo, passa a cauda, passa o rabo, né, Nini? Tudo, a vassoura. Tudo. E quem será esse famoso? Gente, eu fiquei surpresa. Pra mim, era a nenenzinha da mamãe. Peraí, ele beijou quantos no final de semana? Ah, rapaz, acho que quatro, cinco... Eu vou fazer as contas aqui. Isso é só um final de semana, hein? Só um final de semana. Começou na festa. Foi só beijo, Nini? E eu sei que tem... Gente, eu acho que não, porque foram altas festas e na média de quatro peguetes diferentes. Olha, eu sei que tem gente em casa falando assim, ixi, quatro peguês no dia, né? Pô, o fulião aí, carnaval tá chegando, eu sei. Fumoso, sendo flagrado? Carinha de neném, gente, eu não esperava isso dele não, fiquei chateado. Daqui a pouco nós vamos descobrir quem é esse famoso aqui que pegou no mínimo quatro. E era casado com uma famosa. Ele era casado com uma famosa. Sim. E tem um pegador aí que agora vai ter que quietar. Daqui a pouco. Primeira fofoca. Tem um pegador que agora vai ter que quietar. É. Vai ter que ficar mansinho. Vai ter que ficar mansinho agora, porque agora é um homem de família, né? Felipe Araújo é papai oficialmente, né? O Miguelzinho nasceu, olha que beleza. Do Miguel. Nasceu ontem, né? A gente não mostrou aqui, porque a gente tava fazendo a cobertura do Ricardo Borchá, mas olha aqui, tutu com mamãe. Que fofoca, linda. Parabéns aí, felicidades pra Carol, também pro Felipe. Olha a cara do seu João Reis, gente. Já, acho a cara do vô também. Eu já acho a cara. Faltou só o bocão, faltou só o bocão. Mas eu achei a cara do João Reis. Olha aí, gente. Lembra o Felipe também. Imagina o cheiro que isso deve estar, gente. O perfume, que delícia. De azul, gente. Tem até um vídeo aí pra gente ver como é que tá lá. Olha aí pra você ver. Primeira noite, dormiu? Dormiu não. Com a corda de mamando. E aí tem um... Agora, quando a mulher tem nenenzinha, ela gosta de fazer algumas lembrancinhas pra receber visitas. E ela já tá mostrando aí. Olha o quartinho do Miguel. Tem pão de mel, tem pão de mel, tem ursinho. Queria eu ir aí ganhar esse ursinho pra mim. A ursinha é lembrança. É lembrancinha. Você ganha um pão de mel, uma lembrancinha. Esse é o filhinho do Felipe Araújo, o sobrinho do Cristiano Araújo e neto do seu João Reis. Felicidades pra vocês. A gente fica muito feliz de vê-lo assim. Você é bem-vindo, Miguel. E eu conversei com o Felipe esses dias. Ele tava super ansioso, né? Pai de primeira viagem. E a gente tava aguardando as fotinhas dos dois, né? Ainda não vimos ainda. Rafa, Valute-se, por favor. Queremos exclusividade. Ó, Felipe. Felicidades aí, tá bom? Felicidades pro Miguel. Felipe, beijo. Paga bens. Ele é um amorzinho, né? Muitas realizações. Muitas realizações. Deus abençoe cada vez mais. Miguel é o nome do meu filho. É. Tem um primo Miguel também. Beijo pro Miguel da prima. Ó, dois Miguel da família. Beijo pro Miguel, pra Letícia, pra Ju. Olha, todo mundo que tá acompanhando. Quero mandar um beijo especial pros meus pais. Que estão acompanhando lá em Minas Gerais. Pela Parabólica. Ó, beijão. Amo vocês. Ah, quer mandar um beijo pro seu lado. Ó, pai. Te amo demais, meu coisinho fofo da vida. Beijo. Meu conterrâneo de rubia. E você, Nene? Você também anda a rubia? Consideração com o primo. Quero mandar beijo, gente. Ai, eu imaginei. A língua apareceu de ser de lá. Beijo pra dona Rosana, pessoal do Goiânia Viva, vendo a gente. Beijo, tia parecido. Ó, tem mais fofoca. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com a Cristal, direto de São Paulo, pra trazer muitas novidades pra gente aqui na Hora da Venenosa. Vamos falar de quem agora? Pois é, Gretinha famosa aí, né? Por ter casado 16 vezes. Conga, conga, conga. Gente, aí o que que acontece? Sabe que eu dancei essa música aqui, ao vivo, com o David Brasil. Ah, eu vi. Eu vi. Rachei de rir. Muito. O David lacrou. O David está lá em Paris, lá, sendo bancado pelo... Mas está lá até hoje, tá não, Zeca? Tá. Está lá até hoje, filho? Ó. Sim. Deixa eu te falar um negócio da Gretinha. A Gretinha, né? Ela dá um espinho, troca de marido. Mas parece que a coisa quietou, né? Porque agora está com esse português aí. Só que o povo fica lá na internet. Cadê o marido? Cadê o marido? Ai, largou o marido? Quem que é o novo namorado? Vai casar de novo? Cadê o bem? Rapaz, ela deu um basta. Falou o seguinte, olha, meu marido trabalha. Ele está em Portugal trabalhando. Essa terra não é a natal dele. Eu também trabalho. Aqui é meu público. Nós trabalhamos juntos. Somos um casal que trabalha junto. E que a gente está querendo crescer na vida. Então, assim, parem de ficar falando que o nosso relacionamento acabou. Que ele está lá. E eu estou aqui. Em qualquer momento, nós estaremos juntos novamente. Quantas vezes a Gretinha casou? Acho que é 16, né? 16. Eu não sei se você sabe, Marcelo, mas uma dessas vezes, foi aqui em Goiânia. Casou com um rapaz daqui, largou tudo, até o primeiro carnaval. Aí, deu o primeiro carnaval, mas fugiu. Aí, já era. Aí, ela fugiu, meu amor. Eu lembro bem desse casamento. O casamento foi bonito. Tudo foi amutado, mas foi bonito. Foi lindo. E ela agora? Tá duro ela nesse casamento, hein? Atenção, você que está chegando agora, deixa eu só falar aqui. O Oloares está de licença. Ele vai passar por uma cirurgia para retirada de pedra na vesícula. Gente, ó. Não todo mundo é torcida. Oloares, forte abraço para você. Melhor. Tadinho. Oloares estará de volta aqui no comando do Balanço Geral. Ô, Nego, vai. Estamos te esperando aí, hein? Amém. Beijo, Lolo. Força. Bom, daqui a pouquinho a gente vai chamar Cristal, direto de São Paulo. E agora nós vamos falar do Nego do Borel. Pois é, Nego do Borel que está aí, né? Na situação, assim, muito afogada em polêmicas, né? Ele sai de uma, ele entra em outra, ele quer fazer as coisas certas, mas ele só dá tiro pela cuatra. Só que ele assumiu uma namorada, ele postou essa foto na internet e falou fechamento. Que compara. Essa namorada dele, ele só namora mulher bonita, né? Linda ela. Eu vou ser sincera, eu acho o Nego do Borel bonito, muito bonito. Ele tem essa famosa. Só que o que falta para ele é juízo. Eu acho que ele justifica muito na criação dele, na ignorância que ele foi criado. Eu acho que isso não se justifica, porque a gente começa a conviver com pessoas mais influentes, que tem um nível social melhor que o da gente, acaba que a gente adapta. Não tem como o Nego estar fazendo sucesso, faz na América Latina praticamente toda. E isso é tão assim, ignorante. Internacional. Então não cola, né? Só que agora tá namorando com essa menina que é a Duda Reis, né? Em meio a tanta polêmica, mas quem sabe agora ele não vai dar tudo certo e aí vai ficar tudo calmo. Ele também, né? Foi lá para a festinha do Neymar lá, soltou a franga da soca, cantou. Tá sendo feliz. Eu acho que o que ele tinha que pagar, ele já pagou. É muito preconceito, é muita discriminação. Tem que ficar mais quieto agora, né? Quem sabe tá namorando, aí quem sabe agora ele toma juízo. Agora vem cá, você já imaginou o Anônimo de repente ter 5 milhões de seguidores numa rede social? Qual sonho? E que tal ganhar dinheiro com isso e transformar a internet em profissão? Já quero. Olha, gente, hoje em dia tem muitas pessoas que sonham ser influenciadores digitais. É, e para você ter uma ideia, Marcelo, aqui em Goiânia já tem até escola para youtubers. É isso mesmo. E é o que você vai ver na nova série do Goiás Record, que estreia hoje. Eu não vou perder de jeito nenhum. Fazer sucesso nas redes sociais se tornou hoje o sonho de qualquer criança. A gente vai fazer um teste. Aqui tem uma sala cheia de meninos, entre 8 e 12 anos de idade. Quer ver? Olha só. Pessoal, tudo bem? Quem aqui quer ser youtuber? O que esses meninos querem com isso, tá na ponta da língua. Ganhar dinheiro, claro. É, com anúncios, fica rico. E eles estão certos, com dedicação, talento e um pouquinho de sorte, dá para ganhar muito dinheiro com as redes sociais e viver só disso. Eu vi que o aplicativo em si, para mim, ia dar retorno quando eu comprei meu primeiro carro com dinheiro de postagem. Esse é o Rafael, o blogueiro goiano que já tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Como ele conseguiu tudo isso? Contando o que acontece com as celebridades. Só com o Guilherme. Você vai conhecer também a estudante que faz sucesso com paródias. Tenho na vontade que eu vou te ensinar a fazer fudim, porque eu sei que o que eu fico aqui vai ser bem fácil. Brincando, ela conseguiu mais de 2 milhões de inscritos no YouTube. Eu tenho o sonho de ganhar, por exemplo, a de 10 milhões, a plaquinha de 10 milhões, que eu tenho as duas, eu quero a terceira. E que tal largar tudo para viajar pelo mundo e ainda receber por isso? Eu fui criando uma audiência, né? E hoje em dia, com essa audiência, eu consigo capitalizar meu blog o suficientemente para eu poder me manter na estrada. O mercado para os profissionais da internet em Goiás é tão promissor que já tem gente ganhando dinheiro com isso. Esse casal, por exemplo, está montando uma produtora especializada em conteúdo para influenciadores digitais. Todos hoje querem aparecer um pouquinho nas redes sociais e a gente quer trazer isso com mais qualidade para o público. E se você também quer entrar nessa, não perca a nova série do Goiás É Cor. Influenciadores, os goianos que bombam na internet. E aí, curtiu? Me segue aí, dá um like, beleza? Legal demais, hoje você não pode perder no Goiás É Cor, começa às 7h10 da noite, logo depois do Cidade Alerta, a série Influenciadores. Está muito bacana. Pois é, não, vou assistir, quero pegar uns macetes aí. Olha só, o pobre ficar rico é fácil, agora o rico ficar pobre deve ser uma coisa muito dolorosa. E teve uma pessoa que já conheceu os dois lados da moeda e está correndo risco de voltar para onde? Para a miséria. Sabe quem? Quem? Adriano Imperador. Eu acho que é bom. Adriano sempre na polêmica. Você tem noção? Ele ostentar, é o dever de ser Adriano, ostentação Imperador. Ele já chegou a gastar 30 mil reais em um restaurante. Gente, olha esse arte aí. Pois é. Em dezembro, ele viajou com a mãe assessora para a Itália para ver que ele tem muitos imóveis lá. E o que acontece? O fisco italiano está pegando devido a dívida de impostos, essas coisinhas. E aí ele começou a vender as coisas. Aquela lancha mesmo, não sei se é bem essa, mas é a famosa Didico. Ela valia cerca de 12 milhões de reais e foi vendida a 6 milhões, metade, por causa do dinheiro. A família já reuniu com ele e falou, Adriano, se você não controlar suas finanças agora, nós todos vamos voltar para a Vila Cruzeiro, onde tudo começou. E olha só, na internet aí diz que é fácil encontrar uma lancha dele sendo anunciada por 13 mil reais, o barco do Adriano Imperador. Outras coisas também, Marcelo, estão à venda, porque a situação financeira dele não é bacana. Aí quando se fala, ai, quanto que ele tem lá? Ah, tem 200 milhões. Só que está devendo o quê? 180 milhões. Então assim, é um dinheiro que não é dinheiro. E a pessoa, se não souber lidar com essa situação de risco, fale. A pessoa, para ganhar dinheiro, ela tem que estar preparada para receber esse dinheiro. Quantos casos a gente já viu de pessoas que ganharam na Mega Sena, de repente, daí 4, 5 anos, perderam? Perde tudo. Tudo. Até o avião dele, eu sei. E jogadores de futebol, tem muito assim. O caso do Garrincha, que é uma pessoa que a família falou, olha, Adriano, cuidado para você não se tornar um novo Garrincha. Porque vai gastando, vai gastando. Inclusive, ele até que ele pensou bem. Só que ele ganhou muito mais dinheiro do que o Garrincha. Sim, e ele foi tendo, em partes, provavelmente, com o apoio da família. E o Adriano comprou vários imóveis, que é o que pode garantir que ele não caia em falência. Porém, tem que saber lidar no momento, que o momento é crítico, é delicado. Exatamente, se melhora, Adri. Olha, gente, a Cristal está em São Paulo, na coletiva do novo reality show da Record TV Troca de Esposas. Oi, Cristal. Oi, Marcelo, oi, Jaque, oi, Nini, tudo bem? Estou aqui em São Paulo para conferir de pertinho a coletiva de imprensa do novo reality da Record, que é o Troca de Esposas, que vai ser apresentado pela Tiziane Pinheiro. E nós já estamos prontinhos aqui, só esperando a Tizy, para poder chegar e bater esse papo com a gente. Claro que a gente veio aqui, né, pegar a fofoca logo na fonte. Amanhã vocês vão poder conferir essa matéria especial aí na Hora da Venenosa, viu? Beijo, gente! Valeu, Cristal, um beijo. Então, amanhã, reportagem completa aqui sobre os bastidores, tudo que rolou nessa coletiva. Aqui na Hora da Venenosa, você não pode perder. Nini, Jaque, que história é essa do Zezé de Camargo, está passeando, viajando lá para o lado do Espírito Santo, hein? Pois é, ele passou o final de semana lá com a família, né, depois daquele pé réptico que foi na semana passada. Ele viajou para Pedra Azul, no Espírito Santo, com a Vanessa e os filhos. Todo mundo sabe aí, né, daquele probleminha que teve. A gente falou aqui no sábado que a Zilu estava processando o Zezé por, como é que é a paradinha lá, coação e ameaça, né? Aí, enfim... A Vanessa teve que entrar pelo meio, todo mundo sabe da história, teve que entrar pelo meio, pediu para o pai ter calma com a mãe e também, e aí a Vanessa chegou a entrar na história e o Zezé viajou com a família esse final de semana e postou nas redes sociais esse bilhete. E parece que é verdade, hein, gente, esse bilhete. Esse bilhete é verdade, né? Eu acho que é de verdade, olha lá. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Segundo nosso querido Tayron Cavalcante, isso é uma... Ninguém se chama onoponopono, eu não sei falar o nome disso, mas que são quatro frases que você tem que falar todos os dias, né? São quatro frases importantíssimas para você se tornar uma pessoa melhor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Eu sou grata. E ele escreveu na legenda que essa frase, esse bilhete era para a Vanessa, depois de ter passado aí um final de semana com ela e os filhos. Inclusive, eles sentiram a falta aí da Camila e do Leonardo nessa viagem, mas foi uma viagem meio que para selar a situação. Haja visto que a Vanessa, ela pediu para a mãe, mãe, não processa o nosso pai porque a gente pode cair em falência também, então, maneira aí, então. Ela que na divisão ganhou uma pensão aí de 100 mil reais em uma casa em São Paulo, uma mansão em Nova Iorque, eu acho. Em Miami. Em Miami, em Miami. Então, ou seja, e aí ele andou atrasando essas pensões. 100 mil reais. E aí deu B.O. que ela foi atrás. Mas aí, então, todo mundo achou lindinho esse pedido formal aí de desculpas para a Vanessa, mas porque não deve ser fácil a situação dos dois, né? Porque no caso dela, uma mulher, na cabeça dela, tomou a mãe do pai e na cabeça do pai é um novo amor, uma nova história e os filhos não aceitam. As meninas não aceitam, né? Aceita hoje, aí já no outro dia ela não aceita mais. Enfim, mas a gente torce para que essa família... Tudo fique em paz. Fique em paz, né? É uma situação muito delicada. Agora, o Zezé estava curtindo no final de semana na propriedade do Gerro, né? Isso, do Marcos Boaz. Lá no Espírito Santo, Pedra Azul, que é a região serrana do Espírito Santo, uma região muito bonita. Lindo lugar. O Zezé lacrou nas fotos. É, foi lá na região, né? Que ele conheceu a Amada, que também é do Espírito Santo, não é isso? Eu acho que é isso. Vilha Velha. Bom, vamos falar agora da Andressa Suíta. Lacratora, linda. Ah, essa família é maravilhosa, né? A gente ama. Olha só a fotinha que ela postou. Gente, como o povo fala na internet, ela posta a foto e a foto quebra a internet. Ela postou a foto dos dois nenenzinhos aí nesse beijo. Que delícia, gente, olha. E a cara do outro, gente. É, gente. Se falar assim que são gêmeos, daqui a um pouquinho pra falar que é gêmeos, né? Que tá tão parecidinho os dois, quase do mesmo tamanho. Parece até que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Até parece, gente. Olha, o mais novo, ele tem o quê? Seis meses. E é gigante, né? Olha o tamanho. Que coisa góbica. Olha, que delícia, gente. Criança é bom demais, né? Xonim bom. Ah, acho que eu tô querendo os dois, mozão. Eu acho que vem esse ano, hein, Adriano? Ai, Jesus. Ai, ó. Quem sabe, hein? Quem sabe. Gente, falar em babada. É um babado atrás do outro. Põe a bomba aí pra gente. Chama a família. Chama a família. Bomba, bomba, bomba. A reúna da sua criança. A mãe, a sogra, a gente tá no ar e vem bomba. Gente, eu assisti esse vídeo. É lógico que tá sendo irônico. Mas às vezes eu acho que tá faltando ali... Não vou falar nada não pra não ser processado. Mas parece que ele não tá muito bem emocionalmente, não. Mas depois que o Léo diz que separou do irmão Vitor por causa das brigas, o Vitor gravou um vídeo, postou no canal dele. Eu não sei se eu ria, se eu ficava assustada. Então você aí de casa assista a entrevista que o Vitor fez com o Vitor. Vitor entrevista Vitor. Gente, eu choquei. Senhor Vitor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é... O senhor joga futebol? Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. Senhor Vitor, o senhor foi indiciado por vias de fato que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que merda é essa? É só uma merda mesmo. Senhor Vitor, pra terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Léo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Gente, agora, ó, o que ele falou? Não, 27 anos foi o tempo de dupla. De briga, são 42. Até aqui. Morri de lima e não achei graça. Não, eu quero fazer uma pergunta. Estou preocupada. Uma pergunta pra você, Nininha, ou uma pergunta pra você, Jaque. Pra você de casa também. O Vitor tá normal? Eu acho que não. Eu acho que não é feio. Na vida, todos nós estamos sujeitos a ficar desequilibrado. Eu já fiquei, vou ficar novo, e Deus cura, e... Gente, procura um psicólogo. Procura uma pessoa que possa fazer uma oração por você. Procura um psiquiatra. Não é errado procurar ajuda. Né? Não tô dizendo que é o caso dele, mas às vezes a gente fica meio... Gente, não é caso de rir, não. Às vezes a gente fica meio perdido, né, não? Gente, não era mais fácil ele ter respondido. Olha, Vitor, siga as orientações da Jaqueline, ok? Que ele viesse à tona, respondesse mais de frente. Agora, ele com ele mesmo, de pé, se com dor, entrevistou o outro. Gente, eu fiquei com dor. Lembrando, Nini, que o Léo, irmão do Vitor, fez dupla com o Vitor até ano passado, é um dos jurados do The For Brasil. Esse é diferente, né? Uma pessoa mais centrada, mais isso. Na verdade, no início da carreira deles, houve uma reportagem que eles ficaram muito ricos e aí eles não conseguiram administrar, estavam doentes com depressão, porque a infância foi muito triste, muito pobre, a situação do pai foi muito pobre. E acaba que dinheiro, chegando com trabalho ou não, pra quem não tem, tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Talvez seja isso. Vitor e Léo, que são de Abre Campo, em Minas Gerais, mesma cidade de Eduardo Costa, uma cidade pequena aí, que revelou grandes nomes da música sertaneja. E olha, falando em The For, amanhã tem The For com Xuxa Meneghel. A Cristal bateu um papo com o Fernando Manso, goiano, finalista do reality show. Ele contou detalhes da nova atração da Record. Vamos ver. Oi, gente, eu vim aqui pra contar uma fofoca sobre o The For, programa que estreou aí com a nossa rainha Xuxa. Está aqui do meu lado o Manso, que veio fofocar comigo, né, Manso? Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem, e ansiosa, e feliz, porque o Manso já é um dos finalistas do The For. Tá lá na cadeira, né, Manso? Tô lá na cadeira. Foi uma surpresa, né, de eu ter começado nas cadeiras. O primeiro episódio aconteceu aí, foi muito loucura. A gente entendeu que o nível do programa não é uma brincadeira, assim. Tá todo mundo vindo com muito gás pra tomar o nosso lugar, mas eu também tô com muito gás pra defender o meu. Olha só, na próxima quarta-feira, então, no próximo programa, a gente vai conferir o Manso lá. Você pode desafiar alguém? Alguém pode te desafiar? Você pode sair? Você pode continuar? Como que é? Dá uma palhinha aí pra gente. Conta aí. A dinâmica do programa é a seguinte, pessoal. A gente começa com quatro na cadeira, né, eu sou um desses quatro, e aí os desafiantes vão entrando e tentando tomar o lugar da gente. No primeiro programa, eu dei a sorte de não ter sido desafiado, mas agora no segundo, com certeza, alguém não vai me deixar nessa mamata de novo e alguém vai me desafiar e eu vou lutar aqui por Goiás e vou garantir essa cadeira pra gente. Olha, a gente vai contar uma coisa engraçada, que porque nós recebemos o Dani Queiroz, que é seu compadre, que coincidiu de vocês dois estarem lá, mas graças a Deus não competiram, não tiveram que se enfrentar ali não, né? Exatamente. Inclusive, foi muito emocionante, né? Quando eu ali nas cadeiras e eu vejo o Dani entrando e brigando por um lugar, e o pessoal levar isso também, né, pro programa. O Brasil inteiro ficou sabendo dessa situação de que eu era padrinho do filho dele. Enfim, nossa, lembrar que eu repito. Agora, conta aqui, como que tá pra você participar, poder participar de um programa que já estreou com tudo, apresentado pela Xuxa, né? Porque a gente tem que puxar uma sardinha pra ela também. Como que foi pra você? Como que foi pro coraçãozinho? Olha, mágico. Eu vivo de música, mas eu não vivo daquilo. Aquilo ali é uma magia que você não entende. Quando a gente foi no estúdio, conheceu o estúdio, e a Xuxa, inclusive, a Xuxa é uma pessoa incrível, incrível, incrível. Tipo assim, a gente às vezes fica com esse receio, nossa, é uma rainha, vai ser intocável. Não, ela é super acessível, super gente da gente conversa, sabe? Muito bacana. E aí a gente, no ensaio, no dia anterior, a gravação foi, nossa, incrível. Conhecer tudo, o esquema de como seria, foi incrível. Então vamos fazer o seguinte, deixa um convite pro pessoal poder assistir o The Four, e claro, torcer por você, né? Com certeza. Pessoal, quarta-feira, religiosamente, às 10h30 da noite, vocês têm um compromisso comigo e com a minha grande amiga Xuxa, não é verdade? Ah, tô tirando onda, não tô? 10h30, TV Record, torce por mim lá em Goiás, nas cadeiras. E eu vou chegar no final. Canta demais, hein? Goiás, gente, tá cantando. Não, não foi cantar, pensa. Gente, e esse programa tá demais, tá? Tá sensacional. Canta uma música aí pra gente. Não, 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 pelo amor de Deus. Você não tem o sonho de cantar? Não, tem o sonho de ter voz. Aproveita que você está ao vivo agora pra todo o estado de Goiás e canta, quem sabe, um empresário que não esteja assistindo e queira gravar um CD, um DVD da Jaqueline. Na história não é essa, aqui não sai. Vai, Jaqueline, só um trecho. Não, vou melhor falar do Safadão aí, El Safadão. Não, o Mi Pono Pilipo Cantas tá doido, eu tenho que voltar pra casa. Ó, o seguinte, o famoso passou o rodo esse final de semana, foi em três festas e cada festa com uma mulher diferente. Na verdade, estava em três festas, mas fiz isso num barzinho também, né, com uma quarta mulher. No mínimo quatro. Ele até esturdia, estava casado, tem filho. Eu achei que era neném da mamãe, mas neném, não, é custoso. Tem mais fofoca, Jaqueline e Nini. É, tem mais fofoca. Carlinhos Maia, o rei do Instagram, diz que os stories dele são tão visualizados que só perde pra Kim Kardashian. Sim, segundo no mundo. Exatamente. Ele que tá com a vida nova agora, a casa nova, tá bombando a vida pessoal e acabou de fazer, sabe o quê? Harmonização facial. Agora tem o rosto quadrado.